Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Feliz Natal! Hoje é dia 25 de dezembro de 2023. Vamos começar uma nova série desse livro aqui, olha, A Era da Inteligência Artificial, A Era da AI, The Age of AI, ou O Nosso Futuro Humano, o subtítulo. É um livro que foi co-escrito pelo Haley Kinseger, o Eric Smith e o Daniel Hutton Locker aqui. Bom, importante, é um livro... Eu tenho tentado trazer nos últimos livros esses conceitos para vocês de tecnocracia, de cibernética, e a inteligência artificial é a principal ferramenta de como os governos vão ser transformados em tecnocracias, usando esse conceito da cibernética, onde a inteligência artificial é a principal peça, é a chave. Então, para a gente trazer mais um livro aqui, importante por quê? Porque o Haley Kinseger, que acabou de falecer, agora, mês passado, é um dos principais promotores da tecnocracia nos últimos... Ele morreu com 100 anos, então, basicamente, aí, desde a Guerra Fria, era um cara que... Um dos fundadores da comissão trilateral, membro do grupo Bilderberg, E o Eric Schmidt trabalhou no Google, um dos fundadores também do Google, é Bilderberg, é tecnocrata, enfim... Então, um livro importante para a gente entender muito do que eles pensam a respeito disso. Bom, antes da gente começar, claro que, né, vou lembrar vocês, novamente, dos meus quadrinhos. Olha, temos a família aqui, sete quadrinhos incríveis. Deixa eu trocar isso aqui de lugar para deixar mais colorido um pouquinho, assim. Então, o lançamento do ano é o Lambo, né, que ainda, pessoal, você pode adquirir e, levando o Lambo, você vai estar ganhando esse presentinho aqui, esse cookie para os teus pets, para o teu cachorrinho, tá bom? Então, se você adquirir o Lambo já, você vai ganhar de presente, né, o cookiezinho aqui, o oferecimento da Pets Natural Food. Temos a trilogia do Aurora Cause Omega, onde, né, eu coloco de forma divertida, como história, tudo isso que... Um resumão desses anos de estudo sobre tudo que a gente está falando, sociedades secretas, nova ordem mundial, tecnocracia, escatologia também, tá? Temos o Outro Dia, que é uma história que eu ganho o prêmio do Ministério da Cultura, um drama sobrenatural incrível, tá bom? Sobre todas as armadilhas que o jovem enfrenta hoje em dia, como essa história de droga, né, toda a doutrinação de sexo, de hedonismo, tá? Uma história com uma mensagem muito profunda. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco. Uma história eletrizante, tem trilha sonora no Spotify, essas duas aqui. O Lambo também tem trilha sonora e a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico. Uma história de muita ação, mas com uma mensagem também de redenção incrível, de como enfrentar o mal face a face e sobreviver. Então, olha, quem levar o combo, pessoal, as sete HQs, vai estar ganhando esse pôster aqui, tá? Um pôster do Lambo, também lindo, exclusivo, arte do Bob de Souza. Então, enquanto eu tiver também, eu vou estar enviando pra quem levar o combo. Lembrando, pessoal, que você adquire comigo, não é pela Amazon, tá bom? É diretamente comigo, os links estão aqui embaixo. Você tem o meu site, felipefolgozzi.com, tem a página do Aurora HQ no Facebook e tem o meu Instagram, felipeenderlinefolgozzi. Qualquer uma dessas formas, você entra em contato comigo e eu mando pra você com o maior carinho, com uma dedicatória, com autógrafo. Então, olha, pras férias agora, nada melhor do que você ter um super material aí pra curtir, pra se divertir. Então, entre em contato. O que mais? A gente tem o link aqui embaixo agora só do Odyssey, porque infelizmente o Rambo foi proibido no Brasil, né, pessoal? Sinal dos tempos que estamos vivendo. Então, tem o link do Odyssey, que é uma alternativa também, né, pra que eu posto vídeos. E tem o link do Subscribestar, pra quem quiser se tornar apoiador do canal, apoiadora, muito obrigado a todo mundo que apoia o canal. Você pode se tornar apoiador por lá também. Muito bem, pessoal, vamos começar então. Deixa eu pegar aqui. Então, fala assim, né, três governos, né, o governo dos Estados Unidos, da China e da União Europeia, todos eles estão, vamos dizer, criaram, né, comissões de alto nível para estudar a inteligência artificial, né, e para, vamos dizer, documentar os seus achados, né, de forma estratégica, né, vamos dizer assim, numa linguagem estratégica, a inteligência artificial não é um domínio, né, na verdade a inteligência artificial é uma capacitadora de muitas indústrias e de muitas facetas da vida humana. Então, pesquisa científica, educação, produção, né, manufaturada, logística, transporte, defesa, policiamento, né, políticas, advertising, né, que é publicidade, arte, cultura e mais. Então, basicamente, pessoal, é tudo, né, tudo da sociedade humana, né, não escapa nada, né, enfim, da vida humana, vamos dizer assim. Eles faltaram, deixaram de colocar aqui religião, mas eu acho que mais para frente no livro, se eu não me engano, eu já li há algum tempo, eu acho que eles chegam a citar, mas, obviamente, né, já está interferindo também, inclusive, na questão da religião, né. Então, as características da inteligência artificial, incluindo a sua capacidade de aprender, evoluir e surpreender, irá causar uma disrupção e transformar todas essas facetas da vida humana. Presta atenção no que eles estão falando, pessoal. Então, é uma mudança de realidade, basicamente, né, a realidade, né, a vida humana vai ser transformada em todas as suas áreas, né, com a presença de uma inteligência, né, criada pelo homem. Então, é aquela história, né, ao longo da história do homem, nunca houve uma inteligência maior do que a humana nesse planeta. Isso se a gente não falar da parte espiritual, né, obviamente que, espiritualmente falando, existem inteligências, né, entidades, seres, né, existe todo o mundo espiritual, Deus, os anjos, né, os demônios, enfim. Mas, se a gente falar materialmente, o homem é, né, o ser mais inteligente. Então, o que acontecerá quando houver uma outra entidade material aqui na Terra, né, facilitada pelo homem, né, na verdade, eu creio que o homem está sendo usado para dar corpo para essa manifestação aqui na Terra. E o que vai acontecer, né? Então, eles falam que o resultado será a alteração da identidade humana e da experiência humana da realidade em níveis ainda não experienciados desde o surgimento da era moderna. Eu acho que, né, vai mais, vai além do que simplesmente o surgimento da era moderna, né, é realmente um processo muito complicado, né. Então, aqui eles continuam assim, olha, esse livro busca explicar a inteligência artificial e dar ao leitor, né, que tem questões, né, que devem ser encaradas nos anos que virão, né, e também dar ao leitor ferramentas para ele começar a responder essas questões. E essas questões incluem, Então, o que a inteligência artificial, né, será capaz de inovar em saúde, biologia, espaço e física quântica, tá? Então, só aí, pessoal, só nesse ponto, já tem horas e horas aí de discussão, porque toda a questão de engenharia genética, né, de mudança, de transumanismo, de, né, querer estender a vida humana, mudar, modificar a natureza humana, modificar a biologia humana, né, inclusive para acomodar ela para o espaço. Então, um dos pensamentos deles é esse, né, ah, se o nosso corpo, ele é frágil, né, para passar longos tempos no espaço, por que não alterar o corpo humano para se adequar a essas viagens e por que não adequar o corpo humano, por exemplo, para um, viver na atmosfera de um planeta diferente, tá? É, 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 literalmente o que eles pensam. Então, seriam, por exemplo, né, se tiver uma colônia em Marte, literalmente marcianos, não simplesmente porque, né, de repente uma nova geração nasceu em Marte, mas porque os corpos serão mudados num ponto de que vai ser uma outra espécie, pessoal, né? Essa é a ideia deles. Ah, então, o como que a inteligência artificial irá produzir, né, melhores amigos, entre aspas, né, especialmente para crianças. Isso aqui também é, né, é muito perigoso, porque, ah, não só para crianças, mas para jovens, por exemplo, né, que não tem uma namorada de verdade, vai ter um algoritmo aí que vai se passar, né, já falamos do filme Ela, tem vários filmes aí, né, retratando já esse, e nem só filme, né, isso já está se tornando realidade. Agora, imagina para as novas gerações que vão criar um vínculo emocional com um programa de computador, né, e a capacidade de manipulação, né, a partir do momento que, né, a criança vai estar acostumada com isso, ela não vai conseguir diferenciar, né, alguém real, né, uma pessoa do que, um, né, uma simulação, um, né, um bot, um algoritmo que foi, né, tem essa capacidade de simular alguém, né, de simular uma pessoa para, vamos dizer, literalmente, prender emocionalmente, né, criar esse vínculo emocional, essa dependência emocional. Bom, continuam. Então, como que a inteligência artificial irá, vamos dizer, capacitar a guerra, né, como, e isso aqui também é, pessoal, é terrível, né, já tem, né, é um dos principais pontos citados ali por vários cientistas, né, vários experts aí, né, do mundo, como aqueles que pediram a moratória, né, do avanço da inteligência artificial, o Elon Musk, entre outros, né, o que é completamente contraditório, porque ele mesmo também, né, foi um dos fundadores do OpenAI e tal, abriu uma outra empresa de inteligência artificial, enfim, mas, como que, né, a, vamos dizer, o que eles chamam lá do, do tal do, a, como é, kill, kill, não é kill decision, mas, enfim, que, a princípio, toda decisão, que leva à morte de alguém, deveria ser tomada por um ser humano, inclusive, para responder a crimes de guerra, né, mas, quando um algoritmo, né, tomar essa decisão, de, em campo de batalha, matar, olha, olha, olha o nível, pessoal, é coisas, né, cenário Skynet, exterminador do futuro mesmo, né, porque a decisão de matar um ser humano vai ser tomada por uma máquina, por um algoritmo, né, e se essa máquina sai do controle, como, né, a gente está vendo constantemente aí máquinas causando mortes, né, seja em linha de montagem, acabou de morrer uma pessoa na Coreia, né, numa linha de montagem foi esmagada por um robô, né, carro que, né, por exemplo, do Tesla, que sai do controle e atropela as pessoas, né, tem um vídeo ali do menininho jogando xadrez com, né, um algoritmo, o algoritmo chega e quebra o dedo do menino, então, né, sabe, é esse cenário, né, o que mais, aqui fala assim, será que a inteligência artificial irá perceber aspectos da realidade humana, e outra coisa, quando a inteligência artificial participar, né, em acessar e em dar forma à ação humana, né, como isso irá mudar os seres humanos, né, e aí eles terminam assim, o que e como, né, e o que significará ser humano nesse momento, porque já tem pessoas, né, engraçado a loucura das pessoas, né, em vez de ver que, como é, por exemplo, né, eu acabei de citar os acidentes que já houveram com inteligência artificial, com máquina, eles já tem gente querendo advogar os direitos das máquinas, né, ah não, nós temos que proteger as máquinas, né, quer dizer, essa antroporformização das máquinas, né, é muito louco, e falam, não, não, nós temos que proteger as máquinas, peraí, você tem que pensar em proteger o ser humano, não as máquinas, né, mas esse ódio intrínseco ao ser humano, à humanidade, né, então, coloca a máquina em primeiro lugar do que o próprio ser humano, né, então, o que que vai ser, né, humano, o que que pra essas pessoas, o que que vai, é muito louco, né, pessoal, o que que eles, o que essa galera pensa, né, então, eu continuo falando aqui, olha, até um grau, né, nós três, os três autores aqui, nós, vamos dizer, temos uma opinião diferente, né, a respeito da extensão, até onde nós somos otimistas a respeito da inteligência artificial, mas todos nós concordamos que a tecnologia está mudando a humanidade através do conhecimento, percepção, né, e mudando a sua realidade, e ao fazer isso, está mudando o curso da história humana, é sério o negócio pessoal, né, se você ainda não pensou nisso, então, comece a pensar, porque isso vai impactar, se você não acha que está impactando a sua vida, muito rapidamente isso vai impactar, tá bom, queira você ou não, tá, e eles falam aqui, olha, nenhum expert, né, independente da sua, do seu campo, né, do seu campo de atuação, pode compreender, vamos dizer assim, vamos dizer, sozinho, né, o futuro, no qual as máquinas irão conseguir aprender, e empregar uma lógica muito além do que a capacidade presente de raciocínio humano, novamente pessoal, imagina um momento onde a inteligência pessoal, o homem só é, né, vamos dizer, a espécie dominante no planeta pela sua capacidade mental, pela sua inteligência, porque, né, fisicamente, né, nós não somos, você tem muitas espécies aí, muito mais fortes do que o ser humano, né, a gente não tem garra, a gente não tem dente, a gente não tem a força, né, de um gorila, a gente não tem a força de um urso, não tem uma velocidade, enfim, né, as coisas que a gente sabe, então é, agora, então, para a gente ver como a capacidade intelectual é, é poderosa e é determinante, então, quando houver uma outra entidade, né, um ser, vamos dizer assim, que ultrapasse a capacidade individual, né, do ser humano, de, de raciocínio, de computação, de, né, de, resolver problemas, né, quem você acha que vai ter controle sobre outra espécie? Bem complicado o negócio. Bom, então aqui, é, fala assim, né, no final de 2017, uma, uma revolução silenciosa aconteceu, né, a inteligência artificial Alpha Zero, é um programa desenvolvido pela, pela Google, né, o departamento Deep Mind da Google, né, é, derrotou, é, Stockfish, que era, até o momento, o programa de xadrez mais poderoso do mundo, né, então, essa vitória do Alpha Zero foi decisiva, ele, ganhou, é, 28 jogos, é, empatou 72 e perdeu apenas um, né, e, programas anteriores, eles dependiam em, né, nos seus movimentos, em conceitos que foram executados e foram, vamos dizer, dados para as máquinas por humanos, em outras palavras, né, então, os programas de computador, de jogos de xadrez anteriores, eles dependiam da experiência humana, da estratégia humana, né, do conhecimento humano, é, peraí, agora, em contraste, né, o Alpha Zero, ele, não tinha nenhum movimento pré-programado, nenhuma combinação, nenhuma estratégia que derivava de jogadas humanas, então, o estilo do Alpha Zero, é, ele foi, completamente, fruto do treinamento, da inteligência artificial, né, os criadores desse programa, simplesmente, colocaram as regras do xadrez ali, né, é, e instruíram o programa, a desenvolver, a desenvolver estratégias, para maximizar, as vitórias, né, e, obviamente, reduzir as, né, as, as derrotas, né, então, após treinar só por, por quatro horas, pessoal, presta atenção, né, é, jogando contra si mesmo, Alpha Zero, ele, ele surgiu, né, como o, o programa de computador mais poderoso do mundo, né, e, nenhum humano foi capaz de bater até o momento, né, então, eles falam que até o momento que a gente está escrevendo esse livro, o livro, acho que é de 2020, né, se eu não me engano, deixa eu, deixa eu pegar, dar a publicação aqui para vocês, é, enfim, é recente, né, o livro é bem recente, é, acho que é de 2021, né, e, pessoal, acho que, dificilmente um humano vai conseguir bater esse Alpha Zero, mas vocês estão entendendo, né, a, a progressão, né, o perigo que, né, uma, uma inteligência artificial, né, então, é, toda essa ideia de que, ah, não, nós vamos conseguir controlar a inteligência artificial, pessoal, é aquela história do gênio sair da, da lâmpada, né, depois que ele saiu, você botar de novo, dentro, não, não tem jeito, é, então, né, ele fala aqui, olha, as técnicas, as táticas empregadas pelo Alpha Zero eram, é, não ortodoxas, né, ela sacrificava peças que jogadores humanos consideravam vitais, incluindo a própria rainha, e ele executava movimentos que humanos nunca tinham considerado, e em muitos casos, é, que humanos não entendiam a lógica dessa, dessa, né, dos, era, ele funcionava de uma forma completamente contrária e inovadora para, para a mente humana, tá, então, isso é uma outra coisa muito perigosa, porque, por exemplo, se você pegar um computador desse e aplicar numa simulação de guerra, como ele está falando aqui, olha, ele sacrificava peças importantíssimas, então, imagina essa mesma lógica aplicada numa guerra, né, a princípio, o que você sempre vai preservar a tua própria população, né, no caso de uma inteligência artificial como essa, ela está disposta, por exemplo, né, a, seu objetivo a ganhar a guerra, mas peraí, né, é ganhar a guerra, mas preservando a população, né, mas, nesse caso, não, então, mesmo que eu, né, que eu destrua a minha população, mas se no objetivo final for ganhar, a ganhar, entre aspas, a guerra, né, vocês estão entendendo, pessoal, como é, como é perigoso, né, então, o Alphazera, ele não tinha nenhuma estratégia no sentido humano, né, é, mas a sua lógica, criou uma lógica, é, única, né, que, vamos dizer, simplesmente funcionava segundo a sua habilidade de reconhecer padrões, né, e, vamos dizer, padrões de movimentos, é, né, na extensa, vamos dizer, na vasta possibilidades de movimento dentro do jogo que as mentes humanas não conseguiriam, não conseguiam empregar ou, inclusive, digerir, né, e eu falo que, inclusive, a questão do tempo, né, pessoal, porque, né, a gente fala que o jogo de xadrez, às vezes, né, um bom jogador peça, pensa, sei lá, 5, 6 jogadas na frente, 5 jogadas na frente, 6 jogadas na frente, 7 jogadas na frente, né, agora, um computador desse, não, uma inteligência artificial dessa pode pensar 100 jogadas à frente, pessoal, sei lá, 200 jogadas, 300 jogadas, e o problema é que ele pensa basicamente simultaneamente essas jogadas, né, ainda mais se você pensar no como um computador quântico funciona, né, que ele pensa simultaneamente todas as, as combinações, né, as combinações, né, análise combinatória, né, as probabilidades de cada jogada, mas é, a mente humana não consegue acompanhar, né, essa velocidade, então, não consegue reagir também na mesma velocidade, né, pessoal, é muito, muito perigoso, né, muito complicado isso, bom, aqui, também, eles falam assim, olha, no começo de 2020, os pesquisadores do MIT, né, eles anunciaram a descoberta de um novo antibiótico que era capaz de matar, bactérias, né, bactérias, né, cepas de bactéria, que até então tinham sido resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Então, tudo bem, você pode falar, ah, isso aqui é positivo, né, mas a gente sempre tem que pensar no imponderável, no sentido de que, né, será que essa, vamos dizer, essa capacidade de pegar, né, de, vamos dizer, de usar análise combinatória também em engenharia molecular para criar novas vidas ou, pessoal, a possibilidade disso também der errado, disso sair do controle é gigantesca, ainda mais a gente sabendo que, infelizmente, você tem essa corrida, né, de governos, vamos dizer assim, que, no fim, tem, né, organizações por trás de governos, mas, para ter acesso à arma biológica, a gente sabe, né, que existem laboratórios produzindo armas biológicas, né, e a gente, enfim, né, já sabe o que acontece quando uma dessas armas biológicas escapa, né, enfim, é, 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 pessoal, é, 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 pessoal, é, é muito, de novo, assustador esse, esse prognóstico, né, então, a, ele, né, ele continua assim, olha, desde o seu, vamos dizer, do seu treinamento, né, a inteligência artificial, ela aprendeu os atributos, né, de moléculas que eram nomeadas como antibactericidas, né, então, curiosamente, ele identificava os atributos, né, que ainda não tinham sido, vamos dizer, decodificados, então, na verdade, a inteligência artificial, ela atribuía, né, não, desculpa, é, na verdade, atributos que, vamos dizer, ainda tinham, não sido entendidos por humanos, né, na sua, na sua conceptualização, né, no seu, no seu conceito, então, a inteligência artificial, ela era capaz de pegar moléculas que, né, os, né, os cientistas já podiam até conhecer, mas, eles viam outras propriedades que, né, os cientistas ainda não tinham visto, ah, e, durante esse treinamento, os pesquisadores, eles, ah, instruíram a inteligência artificial a, vamos dizer, pesquisar em uma, numa, numa biblioteca de 61 mil moléculas, tá, aprovadas pelo FDA, né, moléculas, né, moléculas para serem usadas pela indústria farmacêutica, né, 61 mil, ah, aprovadas pelo FDA, né, e, e a inteligência artificial, ela predisse como elas iriam ser efetivas como antibióticos, né, e como elas poderiam recombinar essas moléculas para criar antibióticos que não existiam, e a, e a inteligência artificial, né, predisse, ah, quais seriam não tóxicas, então, dessas 61 mil moléculas, uma molécula se encaixou no critério, e, e os pesquisadores deram o nome de ralicina, tá, que foi, vamos dizer, uma, uma menção à inteligência artificial do Hall, que é, né, a primeira inteligência artificial, vamos dizer, é, num filme, né, que é no filme 2001, a Odisseia do Espaço do Stanley Kubrick, né, que é o que? Simplesmente inteligência artificial que mata, que é matar os astronautas da própria nave, né, então, se você não assistiu o filme, assista, né, eu dei um spoilerzinho aí, mas olha que, ah, então a gente nomeia essa molécula para inteligência artificial, que na verdade queria matar o ser humano, né, interessante, é, então, vamos dizer, ao treinar esse software, esse programa, né, para identificar padrões estruturais nas moléculas, que, vamos dizer, seriam efetivas em lutar contra bactérias, esse processo de identificação, eh, ele se tornou mais eficiente e mais, e mais barato, tá, então, o, o programa, ele não precisou, eh, entender por que as moléculas funcionavam, né, na verdade, em alguns casos, ninguém sabe por que algumas moléculas funcionam, presta aí, pessoal, isso aqui é, ninguém sabe, então, daí você fala, peraí, o cientista não sabe? Então, olha como, na verdade, o conhecimento verdadeiro vai se distanciando do ser humano, então, você fala, peraí, funciona, 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 mas quem que sabe? Ah, o algoritmo sabe, o algoritmo consegue explicar pra gente? Não. Então, é o que, é mágica? A coisa acontece, mas a gente não sabe, então, olha como, pessoal, o conhecimento do homem vai, começa a se, a fugir, a se afastar do ser humano, para criar uma dependência da inteligência artificial. Imagina isso aplicado, né, eles deram a lista aqui de todas as áreas da vida humana que a inteligência artificial vai impactar. Então, imagina numa área política, pessoal, né, você já tem aqui o, 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 o Supremo, o Supremo Tribunal Federal comprou um algoritmo da Nações Unidas para ser aplicado em decisões jurídicas. Então, imagina o momento que isso, né, numa escala maior, aí as pessoas falam, não, mas isso é bom porque vai acelerar o processo de julgamento, peraí, mas e aí, se o julgamento for completamente contrário, né, aquilo que você quer, se você for, né, uma das partes naquele, e aí você não tiver explicação, você fala, mas por que essa decisão, ah, não? Então, a inteligência artificial sabe, a gente só tem que acatar, porque não consegue explicar, né? Aí você fala, peraí, então a gente vai estar completamente à mercê, submisso de uma máquina, vai ser uma decisão completamente arbitrária, né? Ninguém sabe como as moléculas funcionam. Você está entendendo, pessoal? Não é que a inteligência artificial, né, criou, ah, não, a gente entendeu aqui, olha, o caminho, não, 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 não. Da mesma forma como eles criam linguagem, que eles se comunicam entre si, os algoritmos, né, e as pessoas não sabem. Já tem aquele caso famoso, né, que o pessoal lá no departamento de desenvolvimento do Facebook teve que desligar do meta, teve que desligar os algoritmos, porque eles estavam conversando entre si e as pessoas, os próprios criadores estavam, vamos dizer, boiando, né, ficaram de fora. Olha o perigo disso. E quando chegar um momento onde você não conseguir mais desligar, né, quando, de repente, um bot desse, um chat desse cai na nuvem e ele vai poder, você desliga um computador e ele já está, ele, né, ele está presente em redes. Então, não tem como você desligar um, porque ele está, parte do, vamos dizer, do cérebro dele, está em outra rede, está em outro servidor, está em outro, né, computador. Olha, pessoal, é muito complicado, né. Então, após estudar algumas, alguns milhares de casos bem-sucedidos, a inteligência artificial foi capaz de retornar com uma nova vitória, né, um novo antibiótico que nenhum ser humano, né, até aquele momento havia conseguido conceber. Então, a inteligência artificial não somente processa dados mais rapidamente do que a capacidade humana de processar, ele também detecta aspectos da realidade que humanos não detectaram ou talvez não sejam capazes de detectar. Olha, isso aqui também, pessoal, é muito sério, porque aspectos da realidade. Então, a metafísica, pessoal, né, é um aspecto da realidade, queira as pessoas, né, acreditem ou não. Então, como seria um momento aonde, né, uma máquina fala assim, peraí, olha, a gente, nós conseguimos perceber realidades que o ser humano não consegue compreender. Será que esses ateístas, eles, aí sim, eles irão, ah, então, mas se a inteligência artificial falou que existe, então é porque existe, né. E se a inteligência artificial começar a determinar como que você, como que o ser humano tem que se comportar em relação a essas outras, né, manifestações da realidade. Vocês estão entendendo, pessoal, como, de novo, né, é uma nova religião, tá, porque, o que que é religião? É como o homem se relaciona exatamente com essas outras realidades, com Deus, com a realidade máxima, né, que é Deus? Pensa aí, pensa aí, pensa aí, um pouquinho. Vamos ver aqui. Aí, aí, falar bastante aqui do chat GPT e tal, vamos pegar uma outra parte aqui. Então, fala assim, olha, Os humanos têm respondido e, vamos dizer, e se reconciliado, né, com o meio ambiente, através de identificar o fenômeno, né, que nós podemos estudar e, eventualmente, explicar, seja cientificamente, teologicamente ou ambos, tá. Olha, presta atenção. Seja cientificamente ou teologicamente. Por que que eles usaram a palavra teologicamente? De novo, pessoal. A gente tá entrando no campo da religião, tá. Aí, você tá falando, mas, peraí, tá falando de inteligência artificial com religião, né? O buraco é mais embaixo, pessoal, é por aí, né. E eles continuam aqui, então, com o surgimento da inteligência artificial, a humanidade está criando um poderoso novo ator, né, ou um novo participante, tá, nessa busca. Peraí, que busca? Então, inteligência artificial vai ser um novo, vai ser um, né, um coadjuvante, vai ser um outro participante na busca teológica? É o que esses caras, né, tão querendo promover, né. E eles continuam aqui. Então, quando, né, os conceitos, os entendimentos que prevalecem, né, nos dias de hoje, não mais, quando eles não mais forem suficientes para explicar as percepções da realidade, né, eventos experienciados, né, descobertas feitas, culturas, né, que foram, vamos dizer, encontradas, revoluções no pensamento e, muitas vezes, na política, né, quando isso acontece, uma nova época nasce, é o que eles estão falando. Com o surgimento da era da inteligência artificial, né, ela está cada vez mais impondo desafios, né, para os conceitos da realidade dos dias de hoje, da época em que vivemos. Vocês estão entendendo, pessoal? Basicamente, eles estão falando que, olha, isso vai introduzir uma nova realidade, uma nova realidade, inclusive, teológica. É um falso Deus, pessoal. Isso tem tudo a ver com o que a gente lê em Apocalipse 13, 14, tá, é basicamente a criação de um Deus, né, de uma inteligência onipresente, onisciente, onipotente aqui, né, na Terra. Por isso que a Bíblia fala, né, da imagem da besta, né. A tecnologia já está aqui, pessoal, já existe, né. Então, ele fala assim, Pitágoras e seus discípulos exploraram a conexão entre a matemática e as harmonias intrínsecas da natureza, né, as harmonias profundas da natureza, elevando essa busca até uma doutrina esotérica e espiritual. Aí você fala, peraí, eles estão falando isso nesse livro aqui. Então, pessoal, por quê? Porque isso é o que eles querem esconder da população, isso é o que eles, né, só falam entre eles, né, as sociedades secretas deles. No fundo, ó, tá falando de Pitágoras. Então, eu já falei pra vocês, né, da escola pitagórica, que era uma escola de esoterismo, né. Aquele Pitágoras que a gente estuda na escola de matemática, nenhum professor fala pra gente o que ele, na verdade, era a escola pitagórica, que as pessoas tinham que ficar cinco anos em voto de silêncio pra fazer parte da escola pitagórica, né. Então, é exatamente isso que o quê? Que existe um padrão da criação de Deus, da mente de Deus, né, na natureza, fibonacci, né, o número de ouro, tudo isso, eles já conheciam que existem o quê? Padrões na criação humana. Existe o quê? Um autor, existe uma mente que criou, né, tudo na natureza. Então, ele continua, então, olha que interessante, ele citando isso aqui, será que você ia achar que você ia ouvir isso aqui num livro sobre a era da inteligência artificial? Por quê? Porque é a mesma coisa, pessoal. Remonta, é o mesmo pensamento, é o mesmo pensamento ali de Gênesis 3, de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, querer subverter a realidade, o homem, ah, não, a gente vai ser como Deus, quando a gente, né, tiver o conhecimento, por quê? Porque isso é o que o Satanás vendeu pro homem, né, olha, se rebele contra o Criador, se rebele, né, você vai usurpar o conhecimento do Criador pra você criar a vida, pra você mudar, né, é o que o, é o que o pensamento transhumanista tá falando, a gente não vai morrer, nós vamos ser imortais, porque agora nós temos a capacidade científica de modificar o nosso próprio corpo pra gente ser imortal. É a mesma coisa, pessoal, né. Então, eles continuam falando aqui, olha, Tales de Miletus estabeleceu um método de pesquisa comparável com o método moderno científico, né, inspirando, né, os, os, os pioneiros da ciência, da ciência moderna, né, aqui ele fazendo referência ao iluminismo. Então, Aristóteles, né, ele, ele fez uma, vamos dizer, uma enorme classificação do conhecimento, Ptolomeu, né, foi pioneiro da geografia, Lucrécius, né, no seu livro A Natureza das Coisas, falou sobre, né, falou para, vamos dizer, a capacidade, com confiança, sobre a capacidade essencial da mente humana de descobrir e entender, vamos dizer, os aspectos substanciais do mundo, basicamente assim, e isso é um dos argumentos mais fortes para a existência de Deus, porque o homem só consegue entender o mundo, porque, né, o mundo é inteligível, né, o mundo foi criado, existe exatamente esse padrão, aonde, né, se fosse um caos, o homem não conseguiria deduzir leis da natureza, se não houvessem leis, se não houvessem padrões, né, e outra coisa, a própria mente humana, que também faz parte da natureza, né, nós também somos, né, criação, parte da natureza, mas dotados de uma capacidade do Espírito, né, de Deus, o que para exatamente conseguir ler, entender, decodificar esses padrões presentes na natureza, então, é isso, essa convergência, essa unidade, né, denota o que? Um pensamento criador anterior a, né, essas, essas, essas entidades, vamos dizer assim, esses seres, né, então, essas experiências misteriosas, né, que, que, vamos dizer, descrevem, né, que são, que são, né, descritas, descritas como, vamos dizer, o campo dos deuses, né, aos quais somente o devoto e o iniciado pode simbolicamente conhecer, né, e aqueles que, é, atendem os rituais, né, ou que, vamos dizer, são, né, membros dos rituais, e somente os devotos dos rituais, né, e os iniciados podem observar, e, preste atenção nisso, pessoal, né, então, de novo, você está falando, peraí, mas o que esses caras estão falando num livro de inteligência artificial, eles começaram falando de sociedades secretas da antiguidade, né, pitagóricas e tal, e agora eles estão falando que essas experiências misteriosas que descrevem, né, o mundo dos deuses, que só os devotos e os iniciados podem, né, simbolicamente conhecer, né, e aqueles que, que participam dos rituais, né, e somente aqueles que são iniciados, né, e devotos desses rituais conseguem observar, é tudo a mesma coisa, pessoal, tá, não adianta, sabe, se o cara está lá com um jaleco de cientista, de novo, você está mexendo com magia, você está mexendo com metafísica, tá, é, 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 então eles falam assim, olha, é, os participantes, né, desses ritos, eles conseguiram conhecer, entre aspas, eles, né, botaram aspas aqui, literalmente, nesse conhecer, as profundas realidades, né, da época, né, por exemplo, né, a, a fartura, né, agrícola, ou a escassez, e como isso iria impactar a sociedade, através desses ritos esotéricos, né, e aí se a gente entrar, eu acho que eu li já pra vocês o livro Golden Ball, né, do, esse nome do, do autor agora, aonde ele exatamente traça, como toda a questão de sacrifício, né, pra deuses no mundo antigo, ligado ao derramamento de sangue na agricultura, né, e aqui ele continua assim, para a igreja primitiva, ao contrário, esse, essa, essa exploração, né, das causas e dos mistérios, né, que levavam a muitos becos sem saídas, né, para, para eles, né, o, vamos dizer, o acesso mais, vamos dizer, qual que é a palavra aqui, mais caridoso, né, era a revelação da sabedoria cristã, então, essa realidade escondida, que, para o mundo clássico, né, foi trabalhada para conceber, né, aonde que estava o divino, né, e acessível somente, né, através de adoração, pessoal, tô falando sério, isso tá escrito aqui no livro, tá, então, eles continuam falando assim, esse processo era mediado por estabelecimentos religiosos que detinham um monopólio, né, no conhecimento por séculos, né, guiando indivíduos através de sacramentos em direção ao entendimento da escritura, é, que foi escrita, né, e era pregada numa linguagem que poucos leigos conseguiam compreender, tá, então, daí, enfim, eles continuam falando aqui de um monte de coisas sobre a, sobre a igreja, né, igreja, o nascimento da igreja romana, depois o renascimento e tal, mas ele chega aqui, então, assim, olha, dividindo o mundo cristão, né, a reforma, ela validou a possibilidade da fé individual existir independente de uma mediação da igreja, né, do arbítrio da igreja, no caso da estrutura papal, né, isso é importantíssimo, e eles continuam assim, desse ponto, né, em diante, né, a autoridade recebida, seja ela religiosa ou eventualmente em outros campos, né, ou em outros reinos, tá, se tornou sujeita a, a testificação, vamos dizer, da pesquisa autônoma. Bom, de novo, pessoal, eu acho muito interessante, né, porque, porque que eles estão tratando dessa temática, inclusive histórica, né, são páginas e páginas aqui, é, tratando sobre, né, religião, eles estão falando aqui, gastando páginas e páginas falando sobre religião, né, por quê? Porque está completamente ligado a esse conceito, no fundo, de criar, do homem, se achar que ele é capaz de criar, não só, um outro ser, né, com, penso logo, existe, com um cogito, mas, basicamente, criar um Deus, né, porque ele, essa inteligência artificial, quando chegar no que eles concebem como, como singularidade, vai ser extremamente poderoso, né, e quando eles, eles passaram, eles, obviamente que eles sabem, né, pessoal, porque são, vamos, vamos encerrar, né, aqui a gente continua, semana que vem, mas vou continuar só para fechar, eles não citaram, como eu já citei para vocês em vários livros aqui, como exatamente esses cientistas, eles, na verdade, pessoal, eram magos, eram esotéricos, eram praticantes de magia ritual, e muitos descrevem que receberam conhecimento de outros seres, né, então, será que, né, e tem, a gente não pode esquecer a questão da compartimentalização, que os próprios, né, humanos usam, né, em, por exemplo, sei lá, operações de guerra, de governo, né, a CIA, por exemplo, né, compartimentaliza o conhecimento, e cada um faz, né, ah, eu vou, né, então o cientista ali está fazendo a sua pesquisa sem saber que ele está contribuindo para uma coisa muito, que talvez seja muito mais nociva, então, ele, ah, não, eu só estou fazendo a minha parte aqui, eu não imaginaria que eu estaria, estou colaborando para algo que, né, vai ser, às vezes, muitas vezes nocivo para a própria sociedade humana, para, né, controlar, para, para, escravizar a sociedade humana, né, então, ah, esses cientistas que estão mexendo, e que são, na verdade, também magos esotéricos, eles podem também estar sendo manipulados por outras inteligências superiores, né, para quê? para criar aqui uma, né, pessoal, uma base, né, material, e um, e uma estrutura material artificial, né, na natureza, para, então, Satanás sempre quis ser Deus, pessoal, ele sempre quis, né, a gente lê em Isaías, quando, então, ele não consegue criar, né, nada naturalmente, então, usando o homem para artificialmente criar, né, uma, uma, um sistema de controle, novamente, artificial, para que ele seja adorado como Deus, é isso basicamente que a gente lê, né, vamos dizer, traduzindo cientificamente, que a gente lê em Apocalipse, é exatamente isso, o sistema da besta, né, essa, essa malha, né, sobre a terra, essa malha artificial, essa malha, de controle, né, para fazer o que? Com que, é, ele tenha, ele tenha seus adoradores, né, ele tenha as pessoas que vão querer ter a sua marca, né, vão querer recusar o natural, aquilo que foi criado por Deus, né, para, para serem, enfim, vão ser seduzidos, vão escolher, né, vão estar numa rebeldia tão grande contra a natureza, contra a criação de Deus, e vão adotar essa, essa mentira, essa falta, porque ele vai mentir dizendo isso, ah, você vai, você vai ser o que você quiser, você vai ter, você vai, não vai morrer, você vai, sei lá, no metaverso, você não vai ter limites, né, e o que vende para muitos desses cientistas, como o próprio Ray Kurzweil, que eu já li para vocês, o livro dele, A Era das Máquinas Espirituais, onde ele fala, não, eu vou me libertar dessa, isso é profundamente gnóstico, pessoal, né, a criação de Deus é ruim, o corpo humano é ruim, eu vou, eu vou me livrar disso, eu vou poder conseguir criar um novo corpo, para, né, se eu quiser viver num mundo virtual, simplesmente como, como, né, comumente eu consigo, agora se eu quiser me materializar, né, nas quatro dimensões aqui, eu vou conseguir, criando um corpo que eu quiser, se eu quiser ser homem, se eu quiser ser mulher, né, se eu quiser, lembra o livro do outro que eu li para vocês, do Transgender to Transhumanism, lá do Martin Rotterblatt, é isso, né, é esse o conceito, né, ah, nós vamos nos libertar dessa, desse corpo que nos aprisiona aqui, né, porque, imagina, né, a gente morre, a gente sofre o envelhecimento, a gente só vai morrer, tudo isso é o que? É consequência do pecado original, da introdução do mal, né, isso, a gente lê na Bíblia, isso vai ser, a criação vai ser, é, transformada, né, ela vai ser redimida, o processo, o que Jesus fez na cruz também, né, pessoal, inclui a redenção do mundo, e a remissão dos nossos próprios corpos, né, nossos corpos físicos vão ser transformados, o planeta, a terra, tudo isso vai ser, né, transformado, a gente lê isso na Bíblia, então, uma forma é, não, é o homem querer fazer, né, como os cabalistas lá do, né, como o Lâm, não, nós que vamos tomar esse processo nas nossas mãos, e a gente que vai restaurar a natureza e a criação e tudo, através da nossa ciência, né, esse pensamento é muito antigo, pessoal, e hoje ele se manifesta com, né, com essa aparência científica, mas o princípio, o conceito é o mesmo, é o homem querendo fazer, né, aquilo que só Deus pode fazer, e toda vez que a gente se coloca em oposição a Deus, pessoal, é um, é suicida, né, é o maior tiro no pé que pode existir, né, porque é leve e completa destruição, enfim, então a gente encerra o nosso vídeo de hoje, espero que tenha dado, né, pra gente já entrar um pouco no âmbito, né, de como isso é sério, e de como a gente tá próximo ao retorno de Jesus, né, então hoje, Natal, que, né, que a gente comemora Jesus, né, não nasceu no dia 25 de, de, dezembro, mas não importa, pessoal, porque essa é a data que a gente ainda tem pra poder, né, no mundo, falar que, né, é celebrar o nascimento de Jesus, isso que é importante, independente da data, mas é o que, celebrar o nascimento de Jesus, né, o que, a intervenção de Deus na história humana, né, o Messias, Deus, sabe, entrando aqui, o que, pra mudar a história humana, pra, né, nos oferecer redenção, porque até, se não fosse isso, pessoal, não tinha esperança nenhuma, então, se você tá vendo, né, esse vídeo aqui, você nunca entregou a sua vida, né, Jesus nunca nasceu em você, o Espírito Santo de Deus nunca nasceu em você, é o que ele disse pra Nicodemus, né, olha, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do Espírito, e isso é uma decisão sua, Deus não vai te forçar, cabe você entender isso, se arrepender, né, entender que você tá distante de Deus, e fazer as pazes, pra quê? Você entrar em comunhão com Deus, entrar numa nova aliança, amém? Então, como você faz isso? É por fé, pessoal, né, Deus, ele, ele lida conosco com fé, através da fé, pessoal, né, então, você precisa crer no interior do, né, no teu mais profundo interior, né, a Bíblia usa a palavra coração, então, você precisa crer no teu coração, no centro da tua alma, e você manifesta isso como falando, da mesma forma como Deus criou o mundo falando, você confessa Jesus com a tua boca, falando, né, e isso é o quê? Isso faz com que você seja salvo, parece tão simples, né, mas é a coisa mais profunda que existe, então, eu vou fazer essa oração, e eu quero que você repita comigo, tá bom? Vou te conduzir em oração, pra você entregar a sua vida, e ter certeza da sua salvação, de que quando você morrer, quando o teu tempo acabar aqui, que vai acabar pra todo mundo, né, se você nunca pensou nisso, então, né, tua hora vai chegar, mas que você tenha certeza, de que você, o quê? Tem um relacionamento, você fez as pazes com Deus, você tá perdoado, e você já sabe pra onde você vai, amém? O teu destino já tá, tá selado, vamos fazer essa oração, coloca a mão no coração e ora comigo, Senhor Jesus, obrigado, pai, hoje nós comemoramos, pai, a tua vinda aqui, Senhor, pra nos salvar dos nossos pecados, então, pai, eu agradeço a ti, pai, pelo teu amor, pai, porque tu saíste da glória, pai, tu vieste, aqui na terra, Senhor, pra passar fome, frio, sede, pra ser humilhado, pai, pra ser, castigado, no meu lugar, pai, o meu castigo, aquilo que eu merecia, receber pelo meu pecado, pelos meus erros, tu levaste, pai, por amor, e pai, nesse ato de amor, tu me deste vida e vida é abundância, pai, tu morreste, pai, mas tu ressuscitaste, pra que hoje eu possa morrer pro velho homem, pra velha mulher, pra tudo aquilo que me escravizava e me prendia, os meus pecados, e pra que eu possa ressuscitar junto contigo, pai, ressuscitar através do teu Espírito Santo, pai, que hoje eu convido pra que venha, ser entronizada na minha vida, pra que venha a partir de hoje me dirigir, me conduzir, eu peço a ti, senhora, eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, tu é o meu Senhor, tu é o meu Deus, tu é o meu Salvador, tu é aquele que redime a minha vida, pai, eu me entrego a ti, senhor, obrigado pela tua graça, pela salvação, eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida, senhor, eu quero ter essa certeza, pai, de que o meu nome, pai, tá no teu livro, senhor, que quando ele for aberto, senhor, eu vou ser chamado por ti, senhor, pra viver eternamente contigo, pai, eu peço, me cele com o teu Espírito Santo da promessa, pai, a promessa de que esse dia vai chegar, pai, de que eu vou ressuscitar, pra estar pra sempre contigo, pai, obrigado, pai, por esse selo do teu Espírito Santo, que agora, pai, habita em mim, pai, me dirige, me conduz e me renova, pai, me lava de todo o pecado, pai, me dá uma nova mente, renova a minha mente, me dá um, pai, um novo propósito na minha vida, senhor, pra que eu cumpra, pai, as tuas, pai, a tua vontade boa, perfeita e agradável pra minha vida, pai, obrigado, senhor, pela tua graça, pela tua salvação na minha vida hoje, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, se você fez a sua oração com sinceridade, compre uma bíblia, né, já começa 2024 aí, lendo a bíblia, tem aplicativos onde você pode ler a bíblia inteira em um ano, tá bom, então, não perca, essa é a coisa mais importante pra você se educar, né, é impressionante como as pessoas, tem muita gente que vive a vida sem conhecer o que tá aqui, pessoal, porque não é simplesmente um livro, é o Espírito de Deus que tá contido aqui, tá, Jesus mesmo, o Espírito da profecia, Jesus Cristo, tá aqui, pessoal, então você vai se alimentar espiritualmente, vai fazer bem pro teu físico, né, vai te dar paz, vai te, né, vai te alimentar, amém, e busca uma igreja, por quê? Porque você precisa estar inserido no corpo de Cristo, andando com pessoas que têm a mesma fé, que têm o mesmo Espírito, que habita agora em você, amém, então, uma igreja que pregue o que a bíblia fala, não pode ser, né, uma igreja também que se finge de igreja, né, que prega ao contrário da bíblia, né, como eu falei, hoje já tem igreja promovendo inteligência artificial, né, fazendo culto, né, então é tudo o que? É falso, pessoal, então, algumas coisas fáceis de identificar, né, uma igreja não prega esquerdismo, uma igreja não prega ideologia de gênero, tudo isso é antibíblico, e tem seitas que negam que Jesus é Deus e homem, tá, então, quando você for visitar uma igreja, pergunte, olha, vocês acreditam que Jesus é Deus encarnado, ele é 100% Deus e 100% homem, se falarem, ah, não, não é bem assim, qualquer outra coisa, né, agradeça, descarta e vai, né, e vai buscar um outro lugar, com certeza, né, ora, ora e peça, Deus vai conduzir vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra o nosso primeiro vídeo, né, desse livro aqui, que é mais um importante pra gente conhecer, e lembro de novo, pessoal, eu, né, fiz um resumão pra vocês, fiz o trabalho aqui, inclusive em botar isso de uma forma divertida, com uma super história, se você quiser realmente entender isso aqui a fundo, né, leia a trilogia do Aurora, a causa e ômega, não perca, mas todos, todos, pessoal, todos, um outro dia, o comunhão, caos, o Knock Me Out, Lambo, todos tem, né, uma mensagem muito, muito legal pra você, pra sua família, tá bom? Então, esse aqui, inclusive, né, pra todas as idades, completamente liberado, entre em contato, peça o seu, que você com certeza vai se divertir, vai gostar, vai refletir, vai ser muito, muito bom, tá bom? Então, é isso aí, pessoal, a gente se vê quinta-feira, Deus abençoe, né, esse restinho aí de 2023, e a gente se vê em breve. Feliz Natal! Tchau!